Uhul! Bom dia galera! Uhul! Tio Dagnos na área com mais uma dica aqui sobre farol, né? O que a gente vai fazer hoje, gente? Vamos aprender a trocar a lâmpada do farol do palho, né? Hoje eu vou precisar trocar a lâmpada do farol alto do meu carro, principalmente o lado direito que é mais difícil E vamos ver aí como é que a gente pode fazer isso com tranquilidade, com segurança, com confiabilidade E pra mais de 500 como essa Essa é a troca no palho, mas pode servir pra qualquer carro, principalmente da linha Fiat E se inscreve no canal, deixa o seu like Deixa o seu likezinho Bora pra dica! Uhul! Valeu! Então, gente, eu tô aqui na parte traseira, aqui do nosso farol, né? Eu vou trocar aqui essa lâmpadazinha aqui, ok? Que é a lâmpada do farol alto, como vocês podem ver aqui Vou tentar aproximar Tem um farol de LED lá, mas ele bichou rapidão Vamos trocar essa lâmpada, tá bom? Mas dá pra ver que tá bem apertado, né gente? Normalmente, aqui no lugar desse LED, tem uma tampinha igual a essa, ó Hoje não tem por causa do farol de LED Se o seu tiver, essa tampinha, ela é muito fácil, né? Você pega aqui e faz só um pequeno girozinho, ó Já até destravou, ó, e retira Tá bom? Isso é muito fácil O problema maior não é nem esse É exatamente esse espaço de trabalho que é muito curtinho Machuca a mão pra caramba Se tem uma mão que nem a minha, não entra que nem a pau É... imagino que a de ninguém entre aí Então o que é que a gente vai precisar fazer? Retirar a caixa do filtro de ar, né? Que aí também é simples, não tem nada de difícil Você arranca aqui o enforca-gato que vem aqui Eu tirei, esqueci, tirei Né? Já tirei, esqueci de filmar É... e com a chave 10 Você afrouxa aqui o parafuso que segura a caixa de ar Ok? Pronto, já tá quase solto Vou precisar usar agora as duas mãos Vamos ver como é que fica Com as duas mãos Você retira aqui, ó Aqui já tá solto Ele tem um leve engatezinho aqui, ó Com jeitinho, sem botar força É... Tem uma peça igual a essa presa aqui dentro Então você vai procurando a posição pra ela sair, tá? Só um jeitinho Olha só, pronto Saiu Por quê? Porque tem essa peça aqui, ó Esse aqui é um tubo de ar Que ele vem buscar aqui dentro desse buraco, ó Pronto Retiramos a caixa de ar E aí, gente Esse é o visual Pra gente trocar a lâmpada, né? Quando a gente tira a caixa de ar Bom A gente tem aqui essas Né? Ó Aqui, ó Ok Não sei se vocês conseguem enxergar bem Mas aí, essas presilhas Elas tem um engatezinho pra cima e outro pra baixo A gente puxa Empurra e desengata Né? Como aqui é o caso de uma lâmpada de LED Eu vou precisar desenroscar aqui essa Terreno livre Dá pra ver bem agora a estrutura, gente? Essa é a nossa estruturazinha Onde prende A lâmpada E aí É só pegar a lâmpada nova Né? No meu caso aqui do palha É uma lâmpadazinha H1 Olha só Esse recortezinho, né? Encaixa aqui, ó O recorte é virado Pra encaixar aqui Ok? Ó Encaixou A gente pega aqui As presilhazinhas E Tchum Simples assim, gente Deu pra entender mais ou menos o jogo aí? Simples assim Ok? Esse fiozinho aqui É o fio do positivo Encaixou ele aqui na lâmpada Show Instalado Ok? Vamos lá E agora vamos testar, né, gente? Farol de luz alta Luz baixa e luz alta Física pra ver, né? Vamos lá E agora é só botar o filtro de ar, né, gente? A caixa de filtro de ar aqui Primeiro bota aqui Esse pedaço aqui no buraco É só um ventinho Já entrou A caixa aqui Coloca O cupim forca gato aqui Parafusinho Fichando 10 E Fim Acabou-se, gente Agora é só conferir o farol Conferir e regular o farol Ok? Valeu Deixe seu joinha Se inscreve no canal Comenta aí se deu certo pra você Se tá tudo bem O que é que você acha Crítica, comenta, xinga Fá o que você quiser Valeu Uh